Os negócios no mundo digital rápido, vasto e volátil são tudo menos previsíveis. E com as ameaças à espreita, as suas defesas devem estar prontas para tudo. A Akama está aqui para ajudar. Apoiada por centenas de pesquisadores especialistas em ameaças, a Akama analisa 290 terabytes de dados de ataque diariamente, transformando-os em inteligência integrada e proteção automatizada contra ameaças. De pequenos esquemas sorrateiros de phishing a enormes ataques de DDoS, a Akama envolve e protege todo o seu ecossistema, suas nuvens, aplicações, APIs e usuários, mantendo sua empresa segura sem perder o ritmo. Ótima defesa? Insc 개세요 Conferência Inscreva-se